Olá família HBooste, olá colegas da rede autorizada externa, sejam bem vindos a mais um treinamento dessa nossa videoaula online. Hoje nós vamos falar sobre o procedimento de atualização das TVs, a HBTV 32D03 e 42D03, que tem gerado várias dúvidas, vários questionamentos por parte das autorizadas em geral. Por exemplo, recebi uma placa de 32 e quero autorizar para 42 e ela não está funcionando, eu conecto o pendrive e não funciona. Por que está acontecendo isso? Hoje o Fabio Amaral vai esclarecer essas dúvidas com vocês, através dessa videoaula, nós estamos com o televisor aqui para demonstrar esse procedimento, como que deve ser feito, por que acontece isso, aonde tem que ser modificado, se for o caso. Então eu quero que vocês prestem bem atenção sobre esse procedimento. Mas nós vamos deixar o canal do nosso Skype aberto, que vocês todos já conhecem, que é o treinamento-hbooster. Repetindo, é treinamento-hbooster. Nós vamos deixar esse canal aberto hoje, mesmo após o treinamento, até o final do nosso expediente hoje, até o final das 5 horas da tarde. Respondendo todas as dúvidas de vocês. Nós vamos responder somente as dúvidas sobre este procedimento. Fabio, é com você. Muito obrigado, Edson. Prazer em revê-los a nossos parceiros da rede autorizada Hbooster. E hoje, já como mencionado por nosso amigo Edson Cadóia, vamos falar sobre a atualização dos televisores 32D03 e 42D03 também. Nós vamos atentar quanto a uma informação que vocês mesmos podem ver em algumas. Não são todas placas que são enviadas pela Hbooster. Então, como podem ver aqui, Mainbird 32AU. Em alguns casos, vocês receberão também Mainbird 42AU. Então, o que ocorre? Pra algumas ordens de serviço de 32 polegadas, HBTV 32, talvez vocês recebam a placa 42D03. E pode acontecer também o contrário. Pra uma ordem de serviço de 42 polegadas, vocês vão receber uma placa 32. Mas, diferente daquelas famílias que tínhamos, né, 32-03 e 32-D01, em que nós simplesmente pegávamos a versão da 32, colocávamos na placa da 42, ela rodava, e nós conseguíamos fazer essa transferência de uma pra outra, e a 03 também, a 32-D03, ela não é o mesmo procedimento. Então, nós vamos ver hoje uma placa que talvez vocês tenham recebido na assistência técnica, porque nós temos um televisor de 32 polegadas, e rodamos o software de uma placa de 42 polegadas. Então, podemos simular o que vocês estão recebendo, e como fazer a correção pra liberar o produto para o cliente. Então, o Edson vai me acompanhar aqui no televisor, em que nós vamos notar o procedimento que deve ser feito. Então, nós vamos ligar o televisor, e nós vamos verificar. A placa pra este televisor aqui, ela tá configurada pra 42 polegadas, entretanto, a tela é 32. Então, em alguns casos, o que vocês faziam? Entravam na internet, faziam o download da placa pra 42, perdão, pra 32-D03, só que aí falavam, poxa, Fábio, eu coloco o pendrive, não tá nem reconhecendo o pendrive. Justamente por quê? Vamos entrar no menu de serviços, menu 8893. Vocês podem ver aqui, ó, informação de versão, primeiro menu, modelo, nome, aí nós temos, LMTK 5363, underline, AU420. Então, a memória, ela vai reconhecer apenas o arquivo que vocês fizerem download, que estiverem com o mesmo nome do painel que é utilizado. Então, é uma placa que contém o software da 42 polegadas. Então, se você apanhar simplesmente o software da 32 para corrigir, vocês não vão conseguir. Então, para isso, nós fizemos a publicação na página da internet, em que vocês vão verificar qual que é a versão do painel que está configurado, e vocês vão entrar na opção do televisor, na própria web, nos esquemas elétricos, versões de software, como é que você vai fazer o download para fazer a aplicação do software de correção. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui, desde o download até a atualização novamente do televisor. Vamos lá? Bem, então nós vamos fazer o login para acessar a ferramenta das autorizadas. Como nós temos uma placa de 42 para 32, então nós vamos entrar aqui no menu, esquemas elétricos e lista de peças. Vamos colocar o modelo em questão, 32D03. Selecionar o produto. E vamos fazer o download do arquivo que está aqui abaixo. Transformar placa principal 42 em 32. Então, aí vocês vão fazer o download para a máquina de vocês. Bom, como eu já tenho o software salvo no meu computador, então nós vamos já diretamente à pasta. Então, nós vamos aqui em nova pasta. Eu já tenho o arquivo, olha, transformar 42 polegadas para 32. Então, eu entro aqui. E vou jogar o arquivo diretamente no meu pendrive que está conectado no computador. Beleza, agora eu vou desconectar o meu pendrive. E nós vamos fazer o procedimento de atualização no televisor. Bom, vocês lembram como é o procedimento. Primeiramente, o televisor deve estar desligado. Vamos conectar o pendrive já com o arquivo salvo. Porque no exato momento em que nós ligarmos, o produto vai fazer o boot via USB. Então, aqui ele já está perguntando. Deseja fazer a atualização do firmware da placa? Aí nós vamos e colocamos a opção sim. Aqui ele está fazendo a atualização. Se vocês estivessem feito o procedimento da seguinte forma. É uma placa de 42 polegadas. Mas eu quero transformar ela em 32. E se estivessem entrado na web. Enquanto está fazendo a atualização aqui, eu posso mostrar para vocês. Se vocês estivessem feito o seguinte. Apenas entrado aqui. Ah, eu sei qual é a versão do meu painel que eu estou utilizando. Painel XW03V5. Ou o painel XW04V5. E tivesse feito o download desses arquivos. O pendrive não iria ser reconhecido na hora que vocês ligassem o televisor. Então, por isso, vocês devem ficar atentos. Em cada aba, vocês terão aqui a opção. Transformar placa principal 42 em 32. Como também... Na pasta da 42D03, nós temos aqui a opção. Transformar placa 32, que utiliza painel 03V5 em 42. E transformar placa 32, painel 04V5 em 42. Então, vocês devem ficar atentos a estes arquivos para que o pendrive seja reconhecido. Pelo contrário, não será reconhecido. Vocês não vão conseguir fazer a atualização de software. Agora, nós vamos verificar ali que o televisor já foi feito a atualização. Vamos desligar o equipamento. E vamos religar. Vocês podem ver já que pela introdução, a tela não ficou mais dividida. Então, conseguimos transformar uma placa 42D03 para 32D03. Aí, é só vocês fazerem conforme a apresentação de boas-vindas, configuração de sintonia. E deixar o produto em testes e fazer a entrega ao cliente. Então, apenas para frisar, não funciona da mesma forma que a família 3203 e 32D01, em que as placas e os arquivos de software, eles têm o mesmo nome e extensão. No caso da placa 32D03 e 42D03, você não consegue simplesmente pegar a versão da 32 para transformar ela em 42 sem que faça, conforme nós explicamos aqui para vocês o mapinha. Quero transformar de 32 para 42, eu quero transformar de 42 para 32. São softwares específicos. Tudo bem? E talvez, em alguns casos, quando vocês fizerem a atualização de software, o menu, ele apareça um pouco borrado, meio manchado. Então, vocês vão entrar no menu de serviços, 8893. Vão entrar na opção painel MSB. O simples fato de entrar na primeira, segunda, terceira, quarta opção, que é o painel MSB, utilizar as setas direcionais para a esquerda ou para a direita, você já vai fazer a correção. Então, atualizou o software, a tela apareceu um pouco borrada no menu ou na imagem, menu 8893, primeira, segunda, terceira, quarta opção, setas direcionais para a esquerda ou para a direita, corrigiu, saia do menu, desligue o televisor, ligue novamente, que já vai ter sido feita a correção. Então, por meio dessa videoaula, esperamos que tenhamos ajudado vocês, os nossos parceiros, e nos encontramos em uma outra transmissão. Muito obrigado!